O contribuinte goiano que tiver dívidas com a Fazenda Estadual ainda dá tempo de negociar. O mutirão da negociação fiscal da Cefaz foi prorrogado até o dia 27 deste mês. Hoje era o penúltimo dia para os contribuintes que têm dívidas com a Secretaria da Fazenda negociarem as dívidas com desconto de até 98% nos valores de multas. Mas veja só o tamanho da fila. Como a procura tem sido grande, a Cefaz decidiu prorrogar o mutirão fiscal até o dia 27 de novembro. A partir da próxima semana, o atendimento continua no shopping Estação Goiânia e também na Delegacia Fiscal da Capital, que fica na Praça Tamandaré. Além disso, os pagamentos à vista com descontos de impostos como IPVA, por exemplo, também estão disponíveis no site da Cefaz. A negociação pode ser feita inclusive pela internet, através do site www.cfaz.go.gov.br. Lá no link do mutirão de negociação, ele consegue fazer diversos pagamentos à vista, até parcelamento, caso tenha certificado digital à empresa. Mas vindo aqui, ele trazendo documentos pessoais, procurações, no caso de não ser o proprietário da empresa, ou seja, algum sócio, ele vai poder estar negociando esses débitos, parcelando até 60 meses. Durante o mutirão, são negociados débitos de SMS e TCD, que é o Imposto Sobre Herança. Mas a procura maior de atendimentos tem sido de débitos relacionados ao IPVA. Se der certo para a gente pagar, a gente fica feliz, né? O meu desconto foi na faixa de quase mil reais. Compensa negociar? Compensou. Até agora, já foram realizadas mais de 13 mil negociações, o que corresponde a 91 milhões de reais. Segundo a Cefaz, as grandes empresas, que são os principais revedores, também estão procurando o mutirão de negociação. Tem uma considerável procura das grandes empresas. Foram notificadas 182 empresas com data e hora marcada para audiência de conciliação.